Pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Assinas Trailer e hoje vim apresentar para vocês um trailer fabricado pela Casa do Camping. Ele é um ano 2015 trailer com acomodação para três pessoas. Veículo pequeno, fácil de rebocar e agora a gente vai conhecê-lo. Vamos lá? Então, trailer fabricado pela Casa do Camping, ano 2015, modelo Master, com acomodação para três pessoas. Este trailer é equipado com todo de rolo e fechamento externo. Está equipado com uma cozinha externa, com fogão, uma boca. Trailer compacto com dois eixos. Então, ele é um trailer que traz mais estabilidade durante a tração dele. E agora vamos conhecer o interior dele. Aqui na porta de entrada temos o aparelho de conversor. Ele está equipado com baterias e inversor. Aqui temos uma mesa para duas pessoas que se transformam em uma cama de solteiro. janelas equipadas com blackout e tela mosquiteiro. Temos aqui armários aéreos. Antena para canais abertos. Na parte da cozinha temos um refrigerador eletrolux de 80 litros. Fogão cooktop duas bocas. Torneira monocomando com água quente e fria. Micro-ondas. Ao fundo, pessoal, o proprietário tocou por deixar montada uma cama fixa. Então, temos aqui ar-condicionado. Televisor, um aparelho de Blu-ray. Todas as janelas aqui também estão com blackout e tela mosquiteiro. Na parte do banheiro temos vaso sanitário portátil. Água quente e fria aqui também. Aquecedor de passagem. E o box aqui fica separado. Tem uma portinha aqui. Então, não molha todo o banheiro enquanto você está tomando banho. Treira, então, compacto, pessoal. E está também em exposição aqui na nossa loja em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Descritivo completo que você se encontra aqui embaixo do vídeo. Vem como valor que consta no título, certo? Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.